Agora a gente fala de um mistério em Telflotone. Um homem está desaparecido há quatro meses na cidade. A polícia militar encontrou a moto dele, mas o mistério continua. É. Onde está o dono dessa moto? O Fantônio Peço tem informações sobre esse caso. Por favor, Fantônio. Muito bem, Nicolaitis. A polícia militar encontrou essa moto parcialmente destruída próximo aos túneis da antiga estrada de ferro Bahia Minas aqui em Telflotone, que fica retirada em torno aqui de 15 quilômetros do centro da cidade. Mas e o dono da moto? Porque ele foi visto a última vez, ele saiu com a moto. Segundo informações do final do ano passado, a mulher companheira dele fez uma campanha, fez intensivos pedidos para a localização do Francesco, mas infelizmente até agora é um mistério onde é que ele está. A moto foi encontrada na região conhecida como dos túneis da antiga estrada de ferro Bahia Minas. A polícia militar agora quer saber mais detalhes a respeito disso e vai pesquisar a respeito dessa situação. Nós vamos acompanhar, nós estamos acompanhando esse caso, estamos produzindo uma matéria a respeito disso, Nicolaitis, e vamos tentar trazer o posicionamento das autoridades sobre o que aconteceu com esse cidadão. E há uma série de pessoas desaparecidas aqui em Telflotone, Nicolaitis, que até hoje não se tem explicação. E quem sabe esse pode ser um que possa ser explicado, essa situação possa ser explicada. Nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa moto, o que a localização dela, o que significa, e principalmente o que ajuda a polícia a chegar até o dono dela, que continua desaparecido. Está aí, né? Aí a arte da polícia de investigar, né, Fantoni? Qualquer informação você traz aí logo mais no MG Record, com o solo Bernardo, 6,55. Obrigado ao Fantoni Peço!